Depois de uma forte reação de entidades e autoridades e até da ONU, o governo admite reformular a portaria do trabalho escravo. As mudanças, no entanto, só devem ser feitas depois da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O presidente Temer admitiu a possibilidade do Ministério do Trabalho voltar atrás e modificar alguns pontos polêmicos. O Ministério poderá criar também uma delegacia específica de combate ao trabalho escravo. Mas as mudanças só devem ser feitas na semana que vem, depois que a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer for votada no plenário da Câmara. A bancada ruralista conta com pelo menos 120 votos a favor de Temer. Por isso, o governo prefere não contrariá-la neste momento. Um dos pontos mais polêmicos da portaria que entrou em vigor esta semana é a definição de trabalho escravo. Só é considerado trabalho forçado quando existirem, por exemplo, seguranças armados que não permitam a saída dos trabalhadores. Pela regra anterior, se havia trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida ou condições degradantes, o trabalho era considerado escravo. A portaria também obriga os fiscais a seguir uma série de requisitos para provar a existência do trabalho forçado. Antes da portaria, bastava o fiscal elaborar um relatório comprovando a situação de escravidão. Na prática, essa portaria vai levar todos os autores fiscais do trabalho a, se seguir o que ali está escrito, não mais encontrar trabalho escravo no país. É certamente o que os interessados na exploração desse crime querem. A reação de instituições importantes ganhou o reforço da ONU. A Organização das Nações Unidas afirmou que vê com profunda preocupação a recente portaria do Ministério do Trabalho. Segundo a ONU, nas últimas décadas, o Brasil construiu essa legislação e executou políticas públicas de combate ao trabalho escravo que se tornaram referência mundial. Mas agora estão sujeitas a alterações pela nova portaria. Já o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente disse que a portaria favoreceu a perversidade da situação de trabalho que a lei luta para coibir. A manifestação do dia favorável veio da Confederação Nacional da Indústria. A CNI afirmou que a portaria representa um importante avanço na definição de um conceito mais claro sobre trabalho escravo. E propicia também maior segurança jurídica, evitando que empresas sejam acusadas injustamente. Deputados aliados do governo dizem que não há problemas na nova portaria. Aquilo que estiver, caso tenha exagero, que eu não vi nada de exagero, caso tenha, vai ser negociado. O senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, entrou com ação na Justiça para revogar a medida. O senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá.